Alô amigos do canal, mais um vídeo aí pra turma, o pessoal sempre tá dando as opiniões aí, a gente tá tirando essas opiniões pra fazer umas pautas dos nossos vídeos aqui no Moto Brechó, no Motor Ride, no canal, desculpa. Hoje é segunda-feira, né, estamos passando aí por uma greve geral, dou os parabéns a todos os caminhoneiros que tiveram essa iniciativa, essa greve não é só deles, é de todos nós que combatemos toda essa falcatrua aí que tá acontecendo e pagar 5 reais num litro de gasolina é muito complicado, né, já que nós somos autossustentáveis, né. Então importamos 20% do nosso combustível só, né, o combustível aumenta, tudo bem, lá fora, mas nós somos autossustentáveis, né, então isso é complicado, mas isso é um assunto muito longo, não é referente à moto, deixa pra lá, vamos tocar aí nossa vida, né. Então que com certeza vai dar tudo certo pra todo mundo, né, e a gente tá muito otimista com os resultados finais aí, se Deus quiser. mas é o seguinte, muita gente pergunta, Adalto, eu quero começar, cara, o que que eu posso fazer, qual moto que eu compro, qual moto que eu não compro, depende de muita coisa, viu, depende da sua idade, depende de onde você quer chegar, depende se você quer fazer sua trilha, quer só se divertir com os seus amigos, depende da situação financeira do seu investimento, né, o que que você tá pensando. Então vou dar minha opinião pra uma pessoa assim, que tá começando, não tem um certo poder aquisitivo legal, né, e quer começar na trilha. Eu acho que o mais importante de começar na trilha não é a moto, sim, são os equipamentos, né, porque a gente cai muito, tá, se você nunca fez trilha, você nunca andou de moto, você pode ficar tranquilo que você vai cair demais, todos nós caímos até hoje, até o melhor do universo cai, não tem como. Então, cara, só que nós caímos completamente equipados e a velocidade é baixa, né, porque a gente anda na trilha, o que, 20, 30, 40 quilômetros por hora, porque lugar de acelerar é na trilha, tá, não é na estrada de chão. A estrada de chão é pro pessoal que é o bam, 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 que parará, mas você pode pegar um carro de boi, você pode pegar aí um trator, você pode pegar um jipe, você pode pegar um caminhão, então lugar de acelerar na trilha, estrada de chão é deslocamento, é pra você chegar na boca da sua trilha. Então, o seguinte, ah, cara, eu não tenho muita grana, vou comprar uma moto de 3, 4 mil reais, tá bom. Primeiro você vai comprar o seu equipamento, tudo, tá, gente. Cotoveleira, joelheira, bota, calça, camisa, capacete, óculos, colete, tá. Adalto, mas esses que estão no mercado aí, nesses preços que são baratos, o que você acha. Hoje, nós temos muitos produtos excelentes à venda no mercado com preço extremamente bom. Então, você consegue entrar em algumas lojas, tá, que vendem os kits. Aconselho aí você comprar na Java Racing, que é um dos nossos patrocinadores, tá. Temos uma, algumas lojas que vendem uns produtos melhores, como a Orange BH também, só que aí já é um nível de equipamento um pouco mais caro, é um capacete Iron, uma bota H-RN, mas tem os kits também, eles têm as promoções dele. Então, as duas lojas aí que a gente indica é a Java Racing, Orange BH, então vocês podem ligar. E lá, geralmente, tem uns kits. O que seria esse kit? Já vem um kit completo, tá. A Java Racing trabalha com os kits mais baratos, coisa de mil reais a mil e quinhentos reais e uma das coisas que, assim, que você vai utilizar e vai acabar muito rápido é o óculos. Então, procura comprar um óculos um pouco de, um pouco melhor qualidade. Eu gosto muito, é barato, é o óculos da SW A3, muito bom e barato, tá, referente aos mais caros. Tem um óculos de trezentos e poucos reais. O A3, se não me engano, é cento e cinquenta. E é uma coisa, se você comprar muito simplesinho, vai arranhar com muita facilidade. Então, é uma coisa que você vai trocar muito rápido, compra já um direitinho. Então, comprei o equipamento, Adalto. Pra onde que eu vou agora? Agora vamos escolher uma motocicleta. Cuidado, porque tudo que é muito barato vai te dar dor de cabeça. E lembre-se, você está no meio do mato e te tirar do meio do mato rebocado é um negócio muito complicado. Então, cara, comprou uma motinha, está achando que está legal a moto, leva no seu mecânico. Se você não tem um mecânico, um amigo seu que faz trilha tem, pergunta pra ele da qualidade da motocicleta. Se a motocicleta é boa, se está fumando. Fumando é quando está queimando óleo, que o motor já não está durando um grande coisa. Se é boa de quadro, de estrutura. Muito importante a moto não ter quadro soldado, tá? Isso aí é importante demais. Eu aqui no Moto Brechó, procuro não pegar moto com quadro soldado. quadro soldado, assim, eu não me lembro a quantidade de moto que eu peguei com quadro soldado nesses 18 anos que a gente negociou a moto aqui, tá? Porque não curto, não curto. Que isso quebra aqui, que esquenta, não funciona. Então, procura comprar uma moto, tá? De acordo com o seu poder aquisitivo, é claro. Mas não precisa ser nova, mas tem que ser inteira. Então, por exemplo, eu tenho uma RMX no meu site 1996, tá? Esse vídeo está sendo filmado dia 28 do 5 de 2018. Então, pode ser que eu venda essa motocicleta. Mas é uma moto 96 RMX zerada. O pneu dianteiro é o da moto que vem na moto. Ele é 1997, está ressecado, é claro. Mas é zero. A moto é nova. Então, você tem condições de comprar algumas motos assim, cara, em excelente estado, que não vão te gerar dor de cabeça. Que se você pegar uma moto que te gere uma dor de cabeça, que te dê problema, você está na trilha. E aí você gera problema para a sua turma inteira. Vai ser todo mundo prejudicado porque a sua moto quebrou. E isso é muito ruim. Claro que se você der manutenção na moto, cuidar da moto, e ela ter um tipo de problema, acontece, é claro, com todo mundo. Mas você chegar, for um cara relaxado, que não cuida muito, cara, e começa a quebrar muito a moto, aos poucos a turma vai te deixando de lado. Porque você vai atrapalhando a turma, a trilha da moçada, entendeu? Na primeira vez, os caras vão te dar atenção total. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, os caras vão começar a ficar chateados. Então, você tem que procurar melhorar sempre essa motocicleta, mesmo que ela sendo velhinha, mas ela tem que ser uma velhinha enxuta. Isso é muito importante. O que que tem hoje no mercado mais barato, de melhor qualidade, que não vai me apurrenhar? Seria a CRF 230. Mas o que que acontece? Temos alguns doidos no mercado. Então, hoje mesmo, um cara me ofereceu uma CRF 230 2009 por R$ 9.500. Tem cabimento. Eu tenho no meu site, 2015, com guidom ox, pneu dianteiro zero, por R$ 9.500. Então, tem que ter cuidado, não comprar assim de cara, pergunta para os amigos, leva um mecânico para ver, tá? Moto de trilha, tem pilotos que cuidam e tem pilotos que só usam. Conheço, conheço o piloto que nunca lavou a 230 dele, desde quando comprou zero. A moto tem dois, três anos, ele não gosta de lavar moto. Então, quando ele for vender essa moto, o cara que comprar vai pegar um troço moído. Isso é claro, entendeu? Então, procura comprar motos de pessoas que você conhece, que tem histórico, de lojas que já tem um tempo que está no mercado, como o Moto Brechó, que é a loja, que é a minha loja aqui, que a gente trabalha, né? Então, a gente só negocia moto de qualidade. Moto tem um pedigree, a gente conhece o primeiro dono, o segundo dono, o terceiro dono da moto, sabe do histórico da moto. Porque é muito complicado hoje o mercado, né? Então, você tem que ficar realmente cabreiro, né? Com tudo que você for comprar. E se puder fazer um investimento, um valor legal para você comprar uma moto, para você não ter dor de cabeça, uns oito mil reais. Uns sete a oito mil reais. Ah, Adalto, mas para mim é muito. Faz um consórcio. A gente tem um consórcio aqui, anota o telefone do consórcio aí, fala com o Alan. É 249-8805-2663. Você tira uma CRF-230-0. Ah, Adalto, eu quero dar um passo a mais. O 230 para mim é muito pequenininho, porque eu sou muito grande e pesado. MXF, 250 RX, motaço. Está funcionando muito. Está muito legal a moto. Entendeu? Então, você quer fazer trilha? Show. Tenha cuidado. Porque a sua brincadeira, o seu momento de lazer que você pode ter, se você comprar uma moto muito destruída, você vai acabar passando raiva. E nessa, você vai acabar desistindo do esporte. Entendeu? Isso é um problema. Vai comprar moto? Compra moto de pessoas conhecidas, leva no mecânico de confiança para ver se está tudo certinho, paga a moto. Ou compra em lojas especializadas, igual a moto brechó, né? Que a gente não deixa passar nada. Eu explico tudo. Essa moto tem esse detalhe aqui, aquele ali, para lá. Se você quiser comprar, você compra consciente. Isso aí é a nossa maneira de trabalhar aqui no Moto Brechó. www.motobrechó.com.br É isso aí. Pode perguntar à vontade, que eu estou aqui para responder para a galera toda de todo o Brasil. É isso aí, gente. Espero que tenha gostado do vídeo. Dê um like. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.